Vamos lá gente, vamos correr aqui no circuito de Nuburgrim, 3 voltinhas de BMW M4 2016, vamos lá, vamos lá. Nunca vou ser... eu tenho a Game Pass. Ah, eu instalei o Formula 1 2019, só que... Eu quero mexer com jogos novos quando eu pegar o console, sabe? Fazendo o Drift aí, véi. Eu é Drifteiro, é? Ai, caramba. Pois é gente, se eu não conseguir pegar o Series X até dia 11, eu acredito que não vai dar, dia 11 já vou ganhar um dinheiro que dá pra comprar um computador. Bacana. Aí eu vou comprar um computador bacana. Aí quem sabe, né, a gente ou compra uma placa de vídeo monstra, ou compra um Series X, né, pra ficar jogando. Vou tentar correr dessa galera aqui. O pessoal aqui é bom. Esse R1R Badax, ele anda muito, só que a última corrida ele me deu uma porrada, eu dei uma cutucada nele ali pra ele ficar esperto. Vixe, é folgado, só que é própria exão aí, pode chegar empurrando, batendo na gente. Peraí que agora eu respondo, eu não entendi sua pergunta não. Eu não entendi, foi o R1R Badax fazendo o Drift aqui. Eu queria fazer um unboxing do Series X, mas... Nossa, tá que nem cocô de índio esse Xbox, ninguém vê. Eu fiquei sabendo que ia ter uns lotes aí em dezembro, mas só que... Eu tenho que ficar ali, né, o mês de dezembro inteiro com a cara no computador. Eu tenho que ficar ali, né, o mês de dezembro inteiro com a cara no computador. Eu tenho que ficar ali, né, o mês de dezembro inteiro com a cara no computador. Eu queria muito, gente, mas tá difícil, viu? Acho que esse ano não pega esse console, não. Bora Bora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, já escutei a porrada ali. Vixe, esse GTR aqui sem aero. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê o freio desses caras, mano? Ai, ai, gente. Olha o GTR, onde é que tá lá do outro lado? É o GTR? Ferrari. 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 A carona ali tá braba, hein? Ferrari. 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 Está braba. Vai embora. Vai embora, zé. Vai embora. O pessoal aqui é maluco. Tem que dar uma gente virar uma volta boa aqui para não largar bem na próxima. Meu Deus do céu, essa curva aqui foi horrível. Esse Viper aqui é maluco. Tem outro também, o 2013 também é violento. Esse Viper aqui no Horizon não anda nada. Não anda nada esse aqui. Esse cara está me zoando só porque eu comprei uma camisa com o nome. Comprei a camisa da Adidas e chegou com o nome de Sadidas. Pelo menos é de algodão. Pelo menos o tecido é bom. Nossa, eu fiquei chateadão, cara. Tô até que vergonha de sair com essa camisa aqui. Eu vou pesquisar no Google o que significa esse Sadidas. Pô, eu olhei a camisa, cara. Pô, velho. Que top. Camisa da Adidas. Logozona da Adidas na frente. Nossa, pra caramba. Um nome japonês embaixo. Eu não sei nem o que significa. Talvez está me chamando de vagabundo. Acho que não. Aí eu vou comprar, né? Top. Cheguei aqui em casa, boto a camisa e... Vou lá no espelho. Pá, pá, pá. Tirei a camisa. Beleza. Usei a outra. Eu usei ela de novo e o cara... Eu olho assim... Sadidas. Cara, não acredito. Eu falei, não, velho. Vou lá na loja lá ver. Porque isso aqui foi sacanagem. Mandou camisa errada pra mim. Aí eu vou lá, né? Nas compras que eu fiz. Aí está escrito lá. Sadidas. Então foi eu. Gente, sempre leia logo das camisas que vocês vão comprar. Leiam a logo. Não vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu estou falando por experiência própria.